Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, eu achei esses garrafão aqui, ó, eles são recicláveis, eu acho que de galão de desinfetante, essas coisas aí. E eu achei eles muito bonito e eu quero fazer alguma coisa pra colocar suculentas e eu vou ver o que que eu faço aqui e vou compartilhar com vocês. Então, esse galão aqui eu fiz esse quadrado, olha, tem essa esquina aqui, então eu coloquei aqui rente, olha, e aqui nessa divisão. A distância que eu dei aqui embaixo, eu coloquei essa régua aqui, olha. Então, aí essa parte do meio nós vamos cortar ou com a tesoura ou com estilete. Então, olha, o outro, esse daqui, eu fiz aqui na parte de cima tipo de um V e deixei a distância essa aqui de cima de 10 centímetros aqui, olha, daqui até aqui e aqui embaixo eu fiz 8 centímetros daqui até aqui nesse risco. Então, olha, bem fácil de fazer, olha o sinal aqui que tá embaixo. Então, também eu vou cortar essa parte aqui que eu risquei. Então, pessoal, já cortei aqui, olha, eu cortei com estilete, tá? É mais fácil. E aqui eu risquei com a canetinha reto projetor. Esse restinho da canetinha eu tiro com álcool e essa outra ficou assim, olha. Cortei. Agora eu vou furar os dois e vou passar o primer. Eu usei o primer em spray, olha, só que na cor cinza, porque aqui na minha cidade eu não acho de outra cor. Olha como ficou. Já furei embaixo também, olha, já furei tudo. E agora nós vamos colorir essas peças aqui. Então, eu já dei, já passei o fundo das tintas aqui, olha. Essa cor aqui é uma tinta de parede antiga que eu tinha, eu acho que é uva passa. Então, eu aproveitei ela, olha, aqui é o primer e aqui eu dei uma base de vermelho. Então, ficou assim essa peça. E a outra, essa daqui eu dei um fundo de marfim. Gente, é de 2 a 3 de mão, tá? Aqui embaixo eu passei um rosa, depois eu falo lá pra vocês a cor. E aqui eu fiz uma base com marrom, olha, imitando um telhado. E olha como tá ficando. Gente, essa ideia de fazer o que eu vou fazer aqui nesse galão, eu vi no canal das suculentas na laje. E eu achei muito legal. E eu vou fazer a minha pintura. E, olha, aqui também é o primer, que nós já vamos trabalhar aqui. E essa é a ideia minha que eu tive. E nós vamos trabalhar em volta aqui desse quadrado, desse galão. Então, pessoal, aqui, olha, eu tô dando um fundo de palha em volta aqui, olha. Então, eu já dei uma de mão, vou dar outra. Quem tiver dificuldade, passa uma fita aqui. Eu já tô fazendo direto. Olha, eu já passei a segunda de mão de palha. Agora, eu peguei um pincel chanfrado. Gente, pode ser qualquer pincel. Esse daqui não dá nem pra ver o número mais, porque ele tá muito velho. E pode ser também mais fino assim, olha, dependendo do tamanho da peça. Mas, qualquer pincel dá certo. Então, eu vou vir aqui, eu vou pegar um pouco do marrom. E vou fazer isso, olha. Vou fazer isso. Aqui, eu vou deixar assim mesmo, só vou puxar aqui um pouquinho, olha. E aqui, a mesma coisa. Então, é mais ou menos isso. Não precisa ser certinho. Isso aqui é um batente ou um tronco de madeira. Agora, eu vou pegar o pincel mais, o chanfrado menor, e eu vou fazer uns veios na madeira. Olha que fácil. Peguei a tinta aqui e vou fazendo isso, ó. Jogando assim. Só isso. Se vocês quiserem fazer um nó da madeira, é a mesma coisa. Olha, eu peguei a tinta por baixo aqui do pincel. Tiro o excesso e faço isso. Fazer aqui que tá mais fácil. Tipo assim. Posso fazer assim. Aí, fica a critério. Se você não quiser fazer, só faz mesmo. Só os veios da madeira. Olha, como que ficou. Agora, eu vou mostrar um outro aqui. Olha, esse que eu já fiz. Fiz aqui também. Vou pegar também aquele pincel. Vou dar uma sujadinha aqui, olha. Dá uma sujadinha aqui. Porque ele tá muito limpinho, essa... Olha. Tá sujo de marfim, mas não tem importância. Ó. Então, eu dou uma sujadinha de leve. Pra dizer que é um beiral de uma casa. Olha, eu já fiz tudo isso. Agora, o telhadinho. Olha, mais ou menos aqui, como que eu risquei. Gente, eu fiz a olho aqui, olha. Passei duas de mão de marrom. E agora, eu vou pegar uma tinta. Peguei essa daqui, cor de laranja. E um ocre que eu tinha. Pode ser ocre, pode ser amarelo, olha. Então, eu vou misturar aqui as duas tintas. Já até fiz um pouco aqui. E vou fazendo isso, ó. Puxando assim. Não precisa ser certinho, não. Posso pegar um pouquinho de ocre puro e vou fazendo isso. Bem fácil, olha. Vai jogando. Não precisa ser certinho. Gente, me segue no meu Instagram, tá? Pronto. Fiz isso. Pode jogar mais um pouquinho de laranja também, em alguns lugares. Agora, eu vou pegar o liner. Esse daqui, olha. É o da Condor 422, zero. E vou pegar o preto. E, olha, eu já fiz esse pedacinho aqui. Então, agora, eu vou continuar aqui. Só vou riscando assim. Bem fácil, gente. Tô fazendo coisa bem simples. Deixa eu virar aqui, porque como tá molhado. Aí, eu vou fazendo todos assim. Riscando nessa direção. Então, eu já risquei todo o telhadinho. E agora, eu vou fazendo essa... O formatinho das telhas. Olha, bem fácil. E vai formando as telhas. Aqui, mesma coisa. Ó, tá ficando assim. Então, aqui nessa parte de baixo, nessa base aqui. Eu usei esse rosa cicrame. Gente, toda tinta que eu uso é a base de água, tá? Agora, nós vamos fazer aqui, porta e janela. Quem quiser, gente, usa molde. Olha. Quem quiser, usa molde. Eu já ensinei várias técnicas pra vocês de casinhas de madeira, de pedra, de tudo. Eu não vou usar. Eu quero uma porta bem rústica. Então, eu vou pegar o preto e vou riscar aqui, mais ou menos no meio, a minha porta. Gente, eu tô fazendo bem simplesinho, mas bem simplesinho, porque eu quero que todo mundo faça essa casinha aqui. E a outra lá, olha. Aí, eu vou preencher todo de preto. Olha, gente, como que ficou o telhadinho. Ficou bem simplesinho e ficou bem legal. Então, o telhadinho tá pronto. Olha, já fiz o preto, as duas janelas e a porta. E eu vou vir com esse azul piscina aqui. Olha, vou dar uma sujadinha no pincel. É que ainda tá meio molhado o preto. Ó, vou puxar aqui um pouquinho. Tá bastante molhado. Gente, tem vários vídeos meus de casinha que eu faço, que eu já fiz vídeo. E essa ideia aqui, eu achei muito legal de reaproveitar esse galão. Eu vou fazer em volta. Eu vou pegar um pincel fino, olha. Pode ser esse, qualquer pincelzinho. Olha, o meu tá todo detonado. Eu vou vir aqui no azul piscina. E no palha. Aqui, olha. E vou fazer isso. Ó, vou puxar aqui. Pronto. Deixa eu virar aqui. Aqui, eu vou cruzar. Não precisa ser certinho. Olha como tá ficando. Bem fácil de fazer. Agora, eu venho aqui. Posso colocar um pouco de marfim puro. Agora, nós vamos fazer uma trepadeira ou um galho de uma árvore. Eu vou usar esse verde maçã. E vou usar esse daqui, que é um verde oliva. Então, e vou usar o marrom pra fazer os galhos. Tá? Então, já tá os dois verdes e já tá o marfim ou pérola aqui. Então, eu vou pegar qualquer pincel, gente. Dá certo. Venho aqui no marrom, olha. Vamos começar daqui. Vou pôr um pouquinho de preto, mas não tem necessidade, tá? E eu vou vindo. Deixa eu jogar uma aqui em cima também. Nós vamos deixar cair essa trepadeira. Tá? Vou misturar aqui um pouquinho de marfim com esse verde aqui. Vou jogar também aqui alguns galhinhos. Meio que fazendo uma mistura, mas pode deixar só o marrom, tá? Então, eu usei até aí o preto, né? O marrom. Vou pegar o liner. Estrago um pouquinho desse verde. E eu vou jogar alguns galhinhos. Ó. Bem fácil. Pode usar só um tom também. Não precisa usar tantos tons assim pra fazer esses galhos. Vou pôr um pouquinho de marrom aqui. Mas eu gosto dessa mistura do verde com marrom. Agora eu vou pegar esse língua de gato aqui, olha. Vou colocar um pouquinho no verde oliva e no verde maçã. E eu vou fazer folhinhas. Ó. Fazer folhas. Meu pincel tá ruim, gente. Você não tem noção. Tá muito ruim o meu pincel. Ele vai... Esse pincel, ele é ótimo, mas ele é ingrato. Ele dura muito pouco. Aí eu vou fazendo várias folhinhas. Gente, não deixe de compartilhar meus vídeos, tá? Então, eu vou jogando várias folhinhas. Venho também com um pouquinho do marfim. Olha. Gente, pra quem não consegue fazer... Não tem esse pincel. Deixa eu dar uma dica aqui pra vocês. Vou fazer aqui uma. Ó. Pega o verde mais escuro. Faz isso, ó. Com esse pincelzinho redondinho que todo mundo tem. E depois, eu venho com o maçã. Deixa eu formar um pouquinho de maçã. Olha. Pode fazer folhinha assim. Pode colocar um pouquinho de clarinho aqui também do lado. Bem fácil. Pra quem não tem esse pincel. Olha. Daí, só fazer isso, ó. Deixa eu colocar mais tinta aqui. Só isso. Então, agora eu vou fazer as florzinhas. Eu vou fazer pink e palha ou marfim. Então, eu vou pegar aqui um pouquinho, olha, do pink. Vou fazer isso, olha. Tira o excesso do pincel. E já venho com palha. Pega um pouquinho. Só isso, ó. Bem fácil de fazer. E aí Amém. Amém.